Sabe aquele blog, esse Bela Amada? Então você tá falando com a blogueira. Mentira! Parabéns! Quem responde os corações aflitos? Eu que pombo na internet, meu velho! E, Domingas, vem cá, que tipo de conselho você dá assim pro pessoal? Todos, tem vários. Por exemplo, essa aqui, ó. Mal amada digital. Mal amada. Meu namorado passa o dia inteiro jogando game. O que que eu faço? Manda ele parar de jogar game. Não, não, olha, tem que ser uma coisa mais assim, ó. Aprende a jogar e se joga na relação, meu velho, entendeu? Muito melhor do meu. Você é um gênero e tem mais coisa aí? Tem, tem várias, ó. Ah, esse aqui também é ótimo, ó. Tarada em família. Tarada. É, olha só. Meu ex tem um irmão que é um gato. Posso pegar? Claro que não, que safada. Xinga essa menina. Safada. Não, Caju, Caju. O espírito é mais assim, ó. É mais na descontração. É tipo assim, ó. Se você não se importar do seu ex pegar sua irmã, se joga na pista, entendeu? É claro, né? Domingos, eu tô com um probleminha também, assim, em relação ao meu coração. Será que eu posso me abrir com você? Claro, lógico, Caju. Você manda uma mensagem ali bonitinha pro meu blog que eu te respondo com certeza, respondo todo mundo. Mas não é você que é a bela amada? Sou. Então não é muito mais fácil você me responder aqui agora? Não, Caju, é porque eu sou a bela amada, mas quem dá os conselhos não sou eu. É a bela amada, entendeu? Um blog. Mas não é você que é a bela amada? Caju! Oi. Caju, querido, eu tô tentando trabalhar. Entendeu? Você não tá cooperando. Tem várias pessoas querendo me ajudar, pedindo pra falar comigo. Então deixa eu trabalhar. Manda uma mensagem que eu te respondo, ok? Tá. Tá bom. Eu mando uma mensagem então pro seu blog. Mas assim, como é que você vai saber que eu sou eu se todo mundo que escreve nesse blog aí tem pseudão? Pseudônimo. Ah. Caju, Caju, você faz o seguinte. Em nome da nossa amizade, você entra com o pseudônimo e diz assim, Caju, o chatão, asterisco, asterisco, asterisco que eu vou te reconhecer, tá? Posso trabalhar? Posso. Você tá magoada comigo, né, Domingos? Você tá magoada comigo, mas tudo bem. Cobre seu lanchinho aí, eu vou lá. Eu sou um estorvo mesmo na vida de todo mundo. Pode ficar tranquila com seu trabalho. Caju, calma. Bruno, a Cris tá demorando muito, cara. Calma, calma. Daqui a pouco a Cris não aparece por aí, calma. Mas se ela não vier? Pior, se ela vier e falar que não quer nada. Nossa, eu sofrer. Por antecipação não rola. Faz o seguinte. Inspira essa aqui que é boa, ó. Preta, solta. Ola, que tal, minha nossa senhora. Essa, acho que vai ser um espetáculo. É um espetáculo? A da esquerda eu já peguei. Mas ela vai negar porque tem namorado. Olha o bim, vem. Embanela essa pra ela. Vocês só se importam de alguma forma, mas o que conta é o conteúdo. Depende. Se o conteúdo for de silicone, ela não conta, não. Caramba, gente. Vocês só pensam em bobagem. Ih, qual é a lenda? Desde quando mulher é bobagem, cara. Tá maluco, tá maluco. Se liga nessa bobagemzinha que tá passando aqui. Olha, gente, que escancadação. Coisa mais horrível. Não, porque nem pra disfarçar assim, sabe? Não olhar, olhar, não olhar. Não, mas eles oram direto. Assim, cara de pau. Não disfarçam. Eu não sei como é que os pais deles permitem uma coisa dessa. Samira, são os pais deles que ensinam isso pra eles. Ah, é. É, você tá meio que, sei lá, emprenhado, sabe, na nossa cultura. Não, a gente precisa fazer alguma coisa pra acabar com isso. Com o quê? Com a nossa cultura? Não, menina, com o machismo dos meninos. Mas a gente vai fazer o quê? Peraí. Eu acabei de ter uma ultra mega ideia. A gente vai se vingar, fazendo exatamente a mesma coisa que eles fazem. Como assim? Que tal se a gente fizer uma eleição pra escolher o bumbum mais bonito do colégio? Oi. Tá bom, pai. Então tá, já tô com o dinheiro aqui. Isso. Tá, eu entrego amanhã pro dentista, tá? Tchau. Oi. Oi, amor. Oi. E aí, você tá sabendo do show? Que show? Daquela banda de rock que eu gosto. Como? Quanto custa? Um cartelinho de estudante fica 50 pros dois. Ai, não dá. Eu não tenho dinheiro nenhum pra mim. Ah, mas eu tenho. Pode deixar que eu pago. Não tem problema. Ah, não, Valentina. A gente combinou que a gente ia ser igual aos outros casais? Ah, mas até parece que uma mulher nunca pagou nada pra um homem. Ah, mas é que combinado, é combinado. A não ser que você queira descombinar. Não, eu só queria ir num show com você. Ah. Ei! O que é? Eu tenho uma ideia. Olha, eu ganho dinheiro extra. Ai, que ótimo. E aí, dá pra gente... Valentina? Hum? Você aceita ir ao show de rock da sua banda preferida comigo? Claro que eu aceito. Ai, sei lá. Comecei com um monte de gente, mas eu continuo com a dúvida. Não, cara. Você não está entendendo. Seguinte, você precisa namorar o Victor e o Cristiano. Eu não tá entendendo. Vai ser o máximo, cara. Imagina. Não, sei lá. Você enlouqueceu de vez? O quê? Não, o que que é? A gente vai começar a olhar pro bumbum dos meninos e rebaixar ao mesmo nível que eles. Ah, exatamente. Qual o problema? A gente vai fazer esses meninos provarem do próprio veneno, entendeu? Olha só a ideia louca, mas eu adorei. É, também pensando por esse lado, acho que vai ser de uma bela última vingança. Ah, e muito divertida, né? Vamos combinar. Ah, não, gente. Desculpa, mas eu não vou poder participar disso, não. Samira, fica tranquila, meu amor. Pode deixar que a gente faz isso com o maior prazer. Com o maior prazer. Ai, gente, que horror.